Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Ainda nos dias de hoje como nos dias do profeta Joel, o segredo da vida consiste em nos voltarmos para Deus com todas as nossas forças e de todo o nosso coração, pois o próprio Deus mesmo disse, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vocês. Deus abençoe seu dia.